Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre tênis de campo. Eu sou a professora Priscila. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre a história e a evolução, né? Criado no século XIII, lá na França. O jogo tradicional era chamado lá de Jean de Palmet. Por que isso? Porque era se jogado com a palma da mão, tá? Então, eles não usavam raquete, eles usavam a mão. Praticado há mais de mil anos, é muito tempo, né? Esse esporte já está vindo e evoluindo, tá? E no século XV, ele se estendeu para a Europa, tá? Então, primeiro na França, depois vai para a Europa. Observe essa imagem. Você conhece essa pessoa? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os seus títulos? O nome dele é Gustavo Kirtin, né? Maior tenista brasileiro de todos os tempos. Tricampeão em Roland Garros. Então, ele ganhou três vezes o campeonato em Roland Garros, tá? O jogo. Vamos falar um pouquinho do jogo? Ele pode ser disputado como? Ele pode ser disputado individual ou por equipes, tá? A prática tem como principal intuito rebater a bola para o outro lado da quadra e marcar pontos. Então, quando eu faço o meu serviço, eu jogo a bolinha para o campo adversário. Essa bolinha tem que bater lá e eu marco o ponto. Esse é o nosso objetivo do tênis de campo, tá? As quadras. Existem três tipos de quadra. O saibro, a grama e o concreto. Cada quadra, ela tem uma velocidade de jogo. Então, tem uma quadra que é mais lenta o jogo, tem outra quadra que é mais rápido, né? Pontuação. Vamos lá. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre a pontuação. Então, a pontuação, ela é dividida por sets e games, tá? Vamos conhecer um pouquinho? Game. O jogo. Ele está falando de pontos ali. Então, tem 15, 30 e 40. Eu jogo o meu primeiro serviço. 15. Jogo o meu segundo serviço e ataco lá no campo adversário. 30. Eu jogo mais um, marco 40. E daí, quando eu vou para o quarto e acerto lá no campo do adversário, eu marquei um game, tá? Sete são as partidas. Então, é um conjunto de games. Então, ela pode ter vários sets. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e aí por diante, tá? Então, o sete, né? É um conjunto de games, que o game é pontos. Vamos lá para o próximo? Empunhadura. O que é empunhadura? A professora vai explicar para vocês. Empunhadura é o jeito que a gente pega na raquete, tá? Quando vocês forem praticar lá na escola ou forem comprar uma raquete em algum lugar para começar a praticar, vocês têm que prestar bem atenção nisso. Peguem a raquete, vejam lá a empunhadura de vocês. Então, não pode ser muito pequeno, né? Você abraçar a raquete. Não pode ser muito grande o espaço que você... Pegue o teu dedo para fazer a medida lá, correta. Não vai ser correto, né? Mas dá para você se basear. Coloque o dedo lá. Se tiver muito grande o dedo, quando você for abraçar, então não descarta essa raquete. Quando perfeito é quando você mede lá o dedo e dá certinho. Você abraça lá, a empunhadura aperta e o dedo está certinho, tá? Vamos lá para o serviço. Não troca o sacador até que termine o game. Então, não... Quando não termina o game lá, né? O conjunto de pontos não troca o sacador. Deve ser realizado na área de serviço. Então, no campo tem a área de serviço que é atrás da linha branca, tá? Pode ser realizado duas vezes. Então, tem duas vezes para realizar o serviço. Se não conseguiu, já é ponto do adversário. Caso a bola toque na rede e passe ao campo adversário, será um LED. Retornando a chance de serviço. Então, quando você faz o serviço e toca na rede, é um LED. Então, vai retornar ao seu serviço, tá? A quadra. O sacador está aqui. Ele faz o serviço. Tem que acertar aqui, nesse local. E quem recebe está lá atrás, que tem que vir correndo para pegar o serviço. Nesse vídeo, nós falamos sobre o tênis de campo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!